Cabuloso, tapa do capuloso Mon novinha du Tik Tok, viste a canta essa rabins Hoje tu vai dar porcido, patropat espelha Mon novinha du Tik Tok, mas não vou falar de novo Hoje tu vai dar porcido, patropat do capuloso Hoje tu vai dar porcido, patropat do capuloso Vê que que tá na pista, o famoso marginal Vê que que tá na pista, o famoso marginal Cabuloso que na pista, o famoso marginal Vê nesse pibeto ao chão, esse gente ainda estourou Vê que tem que respeitar essa tropa do cabuloso Vê que tem que respeitar essa tropa do cabuloso Vê que tem que respeitar essa tropa do cabuloso O pequeno tá na pista, o famoso marginal Vamo junto até na pista, o famoso marginal Medifixa tá na pista, o famoso marginal Vê que que tá na pista, o famoso marginal Cabuloso, tropa do cabuloso Cabuloso, tropa do cabuloso O novinha do tiquetor, veja o que é desse carranoso Hoje tu vai dar por cedo, pra tropa dos fechamentos O novinha do tiquetor, nem não vou falar de novo Hoje tu vai dar por cedo, pra tropa do cabuloso Hoje tu vai dar por cedo, pra tropa do cabuloso Hoje tu vai dar por cedo, pra tropa do cabuloso Vê que que tá na pista, o famoso marginal Vê que tem que respeitar essa tropa do cabuloso Vê que que respeitar essa tropa do cabuloso Vê que que respeitar essa tropa do cabuloso O pequeno tá na pista, o famoso marginal Vamo junto até na pista, o famoso marginal Medifixa tá na pista, o famoso marginal Vê que que tá na pista, o famoso marginal Vamo junto até 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 na pista